Olá pessoal, aqui é o Tony Ventura. Muito bom estar com vocês de novo aqui no vídeo. Obrigado por estar assistindo. E hoje eu vou falar sobre um case que aconteceu na Walt Disney quando eu estava lá. Eu recebi 300 dólares de graça na Walt Disney e eu vou te explicar porquê. Walt Ray! Walt Ray! Eu e meu pai somos sócios do Disney Vacation Club. O Disney Vacation Club é um título que você tem para levar a família todo ano para a Disney e você ter diversas vantagens lá dentro, em hospedagens e outras coisas mais. Dentro do Disney Vacation Club tem um serviço chamado... Eu não lembro o nome do serviço, eu acho que é Magic Express. O que acontece com esse serviço? O próprio funcionário da Disney vai até o aeroporto no momento que você chega, pega todas as suas malas que você despachou e leva para o seu hotel antes de você chegar lá. Exatamente. Quando você chega no quarto do seu hotel, todas as suas malas já estão lá. Isso é o serviço que eles dão de graça para você, para quem é sócio do Disney Vacation Club ou que vai ficar no resort da Disney quando você vai visitar. E aí eu pedi esse serviço. Eles falaram, tudo bem, vamos fazer. Quando eu cheguei em Orlando e fui para o meu hotel na Disney, entrei no meu quarto, adivinha? As malas não estavam lá. Fiquei um pouco surpreso, porque a Disney preza muito o perfeccionismo e o atendimento 100% eficiente. Mas esperei mais algumas horas, a mala não chegou. Liguei para a recepção, falei, olha, eu pedi o Magic Express e as malas não chegaram no meu quarto. Ela, ah, senhor, desculpa, vou ver o que aconteceu aqui. Acabei que eu estava muito cansado de dormir. Acordei no outro dia de manhã, liguei para a recepção para saber se tinham resolvido o meu caso. E a pessoa que atendeu já era um outro funcionário. Falei, olha, senhor, não estou sabendo desse caso seu. Aí eu fiquei nervoso. Falei, como não? Eu avisei ontem, eu estou sem mala, sem roupa, sem poder escovar os dentes. Eu fiquei chateado com isso. Aí o funcionário falou, não, senhor, me desculpa, eu vou ver agora para você o negócio da mala pessoalmente. Eu vim de Azul para Orlando. E a Azul não tinha combinado ainda esse serviço com a Disney. Ou seja, foi por isso que eles não pegaram a mala. E a Azul só abria a partir do meio dia. Eu fui lá na recepção do hotel, falei, olha, não é possível, estou sem mala, reclamei sobre a mala desde ontem. Eu vou lá no Walmart comprar algumas coisas. Fui no Walmart, comprei várias coisas de roupa, escova de dente, tudo o que eu precisava. E a Disney perguntou assim para mim, quanto é que você gastou no Walmart? Eu falei, 100 dólares. A Disney falou, olha, fique tranquilo que eu te dou 100 dólares de volta para você. E a sua mala vai estar aqui o quanto antes. Me desculpe por esse transtorno. Eu falei, tudo bem. Que bom que ela vai me dar 100 dólares. Adorei, obrigado. Quando eles conseguiram falar com a Azul depois do meio dia e pedir a mala para o meu quarto, eles me avisaram, falaram, olha, Antônio, conseguimos sua mala. Eu fui até a recepção para pegar meus 100 dólares. Quando eu fui pegar os 100 dólares, adivinha só. A Disney falou o seguinte, olha, toma aqui os 100 dólares que a gente prometeu e eu estou te dando mais 200 dólares pelo transtorno causado. Me desculpe, isso nunca mais vai acontecer. E aquilo me surpreendeu e me deixou muito feliz. Eu falei, não é possível. Vocês prometeram 100 dólares? Que eu já estou muito acostumado com o Brasil. O Brasil não faz esse tipo de coisa. Já fiquei feliz. E me surpreendendo com mais 200. Me dando 300 dólares por um problema que eles causaram. E que nem foi deles. O problema foi da Azul. Linhas aéreas. Eu fiquei impressionado com isso. Eu falei, nossa, que bacana isso, né? Que legal isso que a Disney está fazendo. Então eu peguei 300 dólares em dinheiro. Depois de uma hora minha mala chegou no quarto. E eu fiquei apaixonado pela Disney, mais uma vez. É aquele vídeo nosso que a gente falou umas semanas atrás. Se você não ouviu esse vídeo, vai no meu canal no YouTube. Como eu vendi um copo por 400 reais e 5 formas do cliente se apaixonar por você. E uma delas é a surpresa que a gente falou no vídeo. E a Disney fez exatamente isso comigo. A Disney disse que ia me dar 100 dólares e na hora me deu 300 dólares. Me surpreendeu positivamente. Eu fiquei muito feliz. E vamos pensar um pouco. Por que aconteceu isso? Bem, quando uma empresa está no patamar da Disney, ela tem que sempre inovar e tentar se superar. E quando você chega a um determinado nível, fica cada vez mais difícil se superar. Esse serviço, por exemplo, é uma tentativa de superação da própria empresa, mas que gera várias margens de erro. Tem várias margens de erro. Por exemplo, uma companhia era nova, como a Azul, não tinha comunicado com a Disney sobre isso. Então a Disney não conseguiu prestar o serviço prometido. A Disney também não colocou no site, que não eram todas as companhias que ele fazia esse tipo de serviço. Então quanto mais você tenta se superar em uma empresa nesse patamar, mais difícil é e mais atento você tem que estar aos detalhes. E por muito pouco, a Disney não queimou o filme dela comigo, com várias outras pessoas que eu ia falar mal também. Por muito pouco, se não fosse esse presente que a Disney tinha me dado. Uma empresa no nível da Disney, eu não espero nada mais que a perfeição. Fica para a gente refletir. Tente sempre se superar com o que você vai prometer para os seus clientes. Pense nisso, refleta sobre isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um abraço, um beijo para você. Tchau, tchau.